Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Percepções do CFO Moderno, meu nome é Priscila Bego, eu represento a SAP Concure, empresa líder de soluções de viagens e despesas corporativas e hoje eu estou aqui com o Luiz do iFood e o Fábio da Electra. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Como é que vocês estão aí no dia de hoje? Tudo certinho, animado aqui para bater um papo com você. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente se agradece. Vamos ampliar um pouco a visão sobre essa cadeira de CFO, que é uma cadeira bastante desafiadora, imagino eu, a gente vai saber um pouquinho mais por vocês, num ambiente como o que a gente tem hoje, que é um ambiente super volátil, super dinâmico, eu imagino que a gente tenha bastante desafios aí pela frente. Mas, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem, se você puder começar, Luiz. Claro. Quem é, Luiz? Um pouquinho da sua carreira. Boa. Eu sou nascido no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, passei minha infância e adolescência em Guaratinguetá e Jacareí. Vim para São Paulo fazer faculdade, estou aqui desde então. Minha carreira eu comecei em consultoria, na Deloitte, depois passei no Gerdau, mas eu fiquei bastante tempo na Netshoes e Magazine Luiza. Na verdade, mais tempo na Netshoes, Magazine Luiza adquiriu a Netshoes e eu vivi esse momento de transição. E agora estou no iFood, já estou há quase três anos no iFood. E, putz, adoro, adoro, adoro trabalhar lá, a gente vai falar bastante aqui. Eu sempre trabalhei financeiro, projetos estratégicos, gestão de dados. Então, eu adoro essa visão financeira de dados, essa visão financeira de ser um enabler, de ajudar a companhia. E na cadeira que eu estou hoje, eu consigo fazer isso, me sinto super bem. Então, essa é um pouco da minha trajetória aqui. E foi uma mudança interessante de mercado, né? Pois é. Porque antes era varejo, agora é algo bem diferente. Mas, assim, eu acho que a maior mudança, na verdade, foi quando eu saí da Gerdau e fui para a Netshoes. Porque é aquele mindset de, putz, o curto prazo de um é cinco anos, né? São projetos grandes, plantas, industriais. E o curto prazo do outro é essa tarde, né? Assim, é... E esse negócio também de você poder testar muito, ver o resultado ali na hora, é super legal. Assim, e aí eu mudei a cabeça, fiquei viciado nisso, assim. E aí, para o iFood, eu acho que eu já estava até um pouco mais preparado para um ambiente mais dinâmico, mais rápido. E o iFood é muito, assim, né? Apesar de já ter um nível de receita grande, né? Assim, no ano passado a gente fez um bilhão de pedidos, assim, né? É grande, mas tem ainda uma cabeça muito de crescer, de fazer coisas rápidas, de testar muito. Então, minha carreira, ela me moldou desse formato, assim, que eu adoro. Bacana. Você, Fábio? Bom, sou o Fábio, eu sou natural do Guarujá. Eu fiz faculdade em Florianópolis, fiz federal de Santa Catarina. E depois da faculdade vim para cá, minha faculdade original foi até Ciências da Computação. Aí eu vim aqui, comecei a cursar outra faculdade, aí depois aí entrei na área de Finanças. E aí fui seguindo na área de Finanças. Comecei na Baxter, depois Cargless, Obertur, CVC. Sempre na área de Planejamento Financeiro, Planejamento Financeiro, Planejamento Estratégico, mas sempre trabalhando muito ligado, né? Perto, próximo do negócio. Nos últimos 10 anos, eu fiquei 5 anos na Schneider, como Business Controller, depois como gerente senior de FP&A para todo o Brasil. E agora há quase 6 anos, 5 anos, é, praticamente 6 anos que eu estou na Electa, como diretor financeiro da América do Sul. A gente vai falar um pouco mais aí depois aí da empresa aí, vamos entrar um pouco mais em detalhe. Mas é isso, peguei aí a empresa num momento de grande transição. Entrei junto com uma nova CEO lá, então esses últimos 5, 6 anos foram um ano de adequar a empresa. A empresa tinha uma visão muito de vendas, então era muito expansionista, criar a base instalada, eram os primeiros 10 anos do Brasil. Então, nesses últimos 5 anos, foi muito mais trazendo uma outra visão de rentabilidade, como deixar a empresa numa posição melhor aí no mercado. É, e muito bacana aqui da gente poder compartilhar um pouco dessa experiência aí com vocês. Muito bom, muito bom. São negócios realmente muito diferentes, né? Muito diferente. Vão ser muito, vai ser muito rico. Mas ele já falou um monte de coisa aí que tem tudo a ver, sabe? Essa visão de ambidestria, sabe? Do crescimento com a rentabilidade. E isso vale para todo mundo aqui, né? Que está assistindo, enfim. Acho que essa é a grande... A grande... O grande segredo. O grande segredo é como que você consegue equilibrar. E acho que aí o CFO vem muito nesse ponto, né? O CFO é muito o engine aí dessa balança aí de sustentabilidade, longo prazo com rentabilidade. Como que a gente consegue balancear investimento olhando para o longo prazo, mas olhando também a rentabilidade no momento, rentabilidade futura. Acho que esse é o grande segredo aí. Às vezes, assim, tem a noção que o financeiro é o cara do controle, né? Assim, acho que o estereótipo já está sendo superado, mas ele existe, né? Cara, não é isso, assim. Não é isso mesmo, assim. O que a gente tem que fazer é conseguir entender qual é o contexto e aí atuar de forma consistente, né? Então, poxa, o mundo está num momento de mais expansão, onde a estratégia da empresa está mais... Faz mais sentido crescer, inovar, super. Eu tenho que ter uma lente diferente para esse momento. Não, agora eu preciso rentabilizar mais, eu preciso ter um pouquinho mais de controle. Vamos embora. Às vezes eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Normalmente, né? É, normalmente. Normalmente, é, normalmente, né? Mas, assim, essa visão de o CFO, o financeiro é o cara do controle, putz, é muito ultrapassado, assim, sabe? A gente precisa ser aquela peça facilitadora, sabe? Então, essa visão de enabler, essa visão de business partner, enfim, é super importante, super importante. Bacana. Eu ouvi esses dias também um CFO dizendo sobre a capacidade de você se manter sem um pesar muito grande quando a notícia não é boa, né? Não pode se deixar levar por algo que é muito pesado ou deixar de dar as notícias, deixar de planejar, ou seja, ir direto ao fato, ao dado e também evitar a euforia quando a notícia é muito boa, né? O CFO precisa ter essa lupa, né? Essa lente e manter ali os ânimos muito próximos daquilo que é a realidade, de fato, frente ao que a companhia tem de desafio, né? Tem um chefe meu que era CFO na Schneider, ele me dava esse feedback, um feedback positivo, que era muito isso. Ele falou, tem coisa que tem uma área branca e uma área preta, mas tem uma intersecção cinza. Ele falou, você anda muito bem nessa intersecção cinza. Que legal. E acho que é muito isso o trabalho do CFO, porque tem coisas que são óbvias que é isso. E aí é aquela visão, né? Tinha muito aquele CFO, contador, não, nada contra os contadores. Tem CFOs, tem contadores que são CFOs que são brilhantes. Mas não é aquela visão mais do é isso, é um ou é dois. Não é. A gente tem os investimentos, quando a gente olha para longo prazo, tem muitas coisas que a gente tem uma pitada de risco, né? Óbvio, você não vai tomar um risco legal, um risco jurídico, um risco fiscal. O que é certo, é certo, aí não tem discussão. Mas quando você vai para uma questão de investimento, do que fazer, você entra nessa área que é essa área cinza. E aí o CFO consegue navegar melhor nessa área cinza e trazer as outras pessoas para isso, que é dar notícia de uma maneira que não vai deixar todo mundo, uh, agora vamos dobrar a venda todo ano. Imagina você lá no iFood, que, pô, crescimento, ó, todo ano acha que vai dobrar a venda. Mas tem uma hora, no começo isso pode ser verdade, mas vai ter um momento que o desafio começa a ficar muito maior. Então acho que é muito o CFO falar, ó, gente, calma, legal, mas daqui para frente talvez a gente comece a ter um pouco mais de dificuldade. E aí você tem que trazer isso. E do outro lado você também não pode ser mais aquele CFO que é o pessimista. Que só fala não. Que ninguém quer ir na sua sala conversar com você. Pô, não vou lá na sala do Fábio. É melhor não. Porque, cara, só vou tomar tapa na mão toda hora. Você não pode porque aí você perde aliados. Você perde a empresa. E o que acontece é o seguinte, você fica num ponto lá brigando, brigando, e aí o resto da corporação, pessoas tão inteligentes e tão capacitadas, quando eles vão começar a trabalhar de outro lado, junto com o CEO, junto... Ah, não, Fábio fala mais não, deixa ele. Pô, vamos lá. Então você tem que... É essa balança de saber falar não, mas do outro lado trazer todo mundo junto e conseguir influenciar. CFO tem um trabalho de influência, de liderança, muito importante, e é uma liderança até muitas vezes mais difícil, porque você não tem a empresa toda respondendo pra você. Mas você tem que fazer essa liderança com seus pares e conseguir influenciar. Acho que esse é um... Que legal. Imagina o cenário que, putz, a área lá tá fazendo um trabalho de inovação super legal, fazendo um teste, e aí traz pro financeiro pra apresentar, validar, e aí a primeira pergunta do cara é, tá, mas qual é a margem de contribuição, não sei o quê? Cara, nem chegou nesse momento ainda, sabe? Assim, aí você mata o teste, que poderia ser um negócio super interessante pra empresa, né? Então, naquele começo ali, não é esse o indicador de sucesso, né? O indicador de sucesso é, cara, o cliente amou, o restaurante amou, no nosso caso, o entregador amou. Beleza. Aí depois, você escala um pouquinho. Em algum momento, obviamente, você vai ver os economics, né? Você precisa pra poder escalar, né? Pode acontecer, sim, de não parar de pé e a iniciativa parar. Mas se você faz essa pergunta no primeiro estágio, putz, eventualmente você acabou com um negócio que seria super incrível pra empresa. Então, não dá pra ter essa visão de controle, assim, usar a mesma lente pra várias coisas. Um outro contexto, putz, um negócio mais maduro, mais previsível, que tem riscos maiores, aí você adota uma outra lente e tem um outro tipo de controle. Mais conservador. Pra mim, assim, é tão importante. A coisa mais importante é isso, você entender o contexto e aí aplicar a lente correta pra aquele contexto e engajar a turma pra que a empresa supere aí os desafios. Bacana, muito bom. Vocês tocaram num ponto que certamente a gente ia tocar ali mais pra frente, que é o quão importante é a parceria do CFO com o negócio, né? O quão importante é essa ligação e o quanto isso é atual, né? A gente não vê isso nos tempos antigos, mas nos tempos atuais, se essa parceria não existir, de fato, a gente imagina que vocês criem dificuldades tanto pra a ação de vocês quanto pro desenvolvimento do negócio, desde que potencializar coisas, né? É bacana. E me conta um pouquinho, Luiz, do iFood. Quem é o iFood, né? A gente tá falando aqui de estratégias de aceleração, né? Acho que isso é muito inerente à startup. A gente ouvia falar muito double, double, triple. Eu imagino que vocês devam ter passado também por essa fase aí no iFood. Mas como que vocês estão hoje organizados? Boa. Acho que é legal falar assim que o iFood tem 13 anos de vida, assim. Então, é uma empresa jovem, né? Adolescente. É, e ela, obviamente, cresceu muito, né? Então, hoje, o iFood, por exemplo, ano passado, a gente fez um bilhão de entregas. A gente transaciona 50 bilhões de reais. A gente tem 300 mil entregadores trabalhando. E eu acho que isso é tão legal, assim, de gerar renda pra essa turma, gerar oportunidade de trabalho. O iFood, em 2022, representou 0,5% do PIB nacional, assim, sabe? Então, é tão legal estar numa empresa que tem esse tamanho e tem uma preocupação, assim, com os entregadores, com os restaurantes, com os clientes. E o iFood é uma empresa muito focada também. Então, assim, até 2018, o iFood era uma empresa de marketplace. Então, fazia a conexão do restaurante com o cliente e era isso. E aí, a gente focou muito no serviço, né? Pra ser o melhor serviço do mundo, assim. Então, muito, muito, muito focado. E aí, a partir daí, o iFood começou a desenvolver a logística. Então, ter o entregador, né? E fazer a alocação do entregador pro restaurante. E, consequentemente, depois, entregando no cliente. E aí, a partir daí, a gente foi aumentando o nosso ecossistema. Então, a gente agora também tem a unidade de negócio de groceries. Que, então, supermercado, e é super difícil, né? Porque é outra loja que, imagina, o restaurante tem lá 15, 20 itens no cardápio. O cliente pede um, dois pratos. Compra de supermercado é outra coisa, né? E também tem a unidade de negócio que a gente chama de iFood pago, que é a nossa fintech. Hoje, a gente tá super focado no restaurante. Então, dar crédito pro restaurante. A gente tem também o cartão de benefícios pra empresas. Então, assim, a gente vai crescendo, mas acho que o legal falar é que esse crescimento do ecossistema, ele é com muito foco. Então, assim, vou ficar excelente nisso, aí depois eu vou pro próximo. Aí vou ficar excelente nisso, depois eu vou pro próximo. E, senão, você bagunça, assim, né? Então, resumindo, assim, né? Hoje o iFood tem três grandes unidades de negócio. Food Deliver, e eu sou o CFO dessa unidade de Food Deliver, que é o mais conhecido, assim, a relação do restaurante. Groceries e pago. E, cara, a gente tá só começando. São 13 anos de vida. O brasileiro pede 90... Come 90 vezes no mês. Então, eu tenho muita refeição ainda pra entrar. Tem muito pouco de contato. E esse é um negócio super interessante. Porque, às vezes, você fala assim, não, mas, nossa, tá muito grande. Não, mas... Cara, tem muita coisa ainda pra fazer, sabe? E aí, eu acho que é isso que a gente tem que ficar puxando ali o time. Porque, às vezes, você olha a curva, você fala, Nossa, entrei num momento que já tá muito grande. Não. 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 Se você tá com essa cabeça, você tá na empresa errada, assim, sabe? Então, é essa questão da cultura, assim, de crescer e de conseguir ampliar contato. E eu gosto muito da visão do círculo virtuoso, né? Então, quanto maior eu cresço, mais impacto eu gero. Mais oportunidade pra quem tá trabalhando com o iFood gera. E é uma coisa positiva. Obviamente, com sustentabilidade não só de impacto, mas financeira também, né? Que aí, aqui, a gente, né? Olhando mais no viés financeiro. Quando eu entrei no iFood, eu tinha um mandato, assim, de ajudar a rentabilizar mais. E que fazia muito sentido naquele momento. E esse discurso era muito importante. Tipo, cara, é importante você rentabilizar, né? Pra você ser sustentável e gerar todo esse impacto positivo que a gente tá comentando. Voltar dinheiro pro negócio, continuar investindo, crescer mais. Gerar mais oportunidades. Muito bom. Então, falando um pouco da Electa, né? Electa é uma empresa focada em radioterapia. Então, são equipamentos pra tratamento do câncer. Então, é uma empresa bem de nicho, mesmo dentro do universo hospitalar. A radioterapia é um nicho. Electa é uma empresa sueca, com 50, 52 anos agora. Aqui no Brasil, a gente tá há 15 anos. Aqui no Brasil, eu sou responsável por toda a América do Sul. Na América do Sul, a gente tem operação direta. E aí, nos outros países, a gente atua via distribuidores. E aí, temos alguns headcounts de venda, serviços espalhados. Pelos outros países da América do Sul. Falando um pouco do negócio, né? Nosso negócio é a venda dos equipamentos. Então, são equipamentos de altíssimo valor agregado. São equipamentos de uma radioterapia que vão na cara, em média, de 2 milhões de dólares. Até uma radioterapia hoje que a gente tem, que é uma radioterapia com ressonância. Que aí é um equipamento de 10 milhões de dólares. Que, infelizmente, a gente não tem nenhum na América do Sul ainda. Espero, né? Trabalhando pra que... Semana passada eu tava numa reunião, tá? Tá no pipeline. Tá no pipeline. Esse é um equipamento, de fato, disruptivo. Porque você consegue ter uma... Como que funciona um pouco, né? Só a radioterapia, você entra muito em detalhes. Mas, é, você vê onde que tá a célula, né? Do câncer, onde tá o câncer. E aí, você irradia no lugar do câncer. Quanto mais imagem, quanto mais detalhes você tem em tempo real, em onde tá, como esse câncer tá... Como tá se movendo, mais preciso você consegue ser. Então, mais forte você consegue dar o tiro, né? Que fala que é o tiro de radiação. Com menos efeito colateral. Sem pegar, sem, né? Sem irradiar... Sem estragar as células saudáveis. Sem estragar as células saudáveis, exatamente. E o câncer, assim, é uma célula que se reproduz muito rápido. Então, quanto mais dose você consegue dar e tratar em menos sessões, mais chance de cura você tem, né? E é nisso que... Então, são equipamentos com muita tecnologia. E é isso. Os aceleradores hoje, lineares, padrão, eles têm um tomógrafo e aí esse unit, ele tem uma ressonância. Então, você consegue ter muito mais precisão. Então, você consegue tratar muito melhor. Então, isso, de fato, pode ser a diferença entre a vida e a morte, assim. Legal. Acho que é isso. Nosso modelo, um pouco, né? Falando só um pouco, uma parte mais financeira, né? Do modelo de negócio, né? Nosso modelo de negócio é a venda das máquinas, que basicamente é um projeto. Então, o nosso... As máquinas não existem ainda quando é feita a venda, né? É, ela não. Ela é feita sob demanda. Ela é feita sob demanda e o processo de instalação da máquina é um processo que dura, em média, aí, cinco, seis meses. Porque tem muito... O tempo de instalação demora muito, mas depois tem um tempo muito grande de treinamento também. Então, tem a instalação, tem o treinamento dos físicos, dos médicos. E o próprio processo de negociação é muito grande. A gente vai visitar um cliente, em média, um cliente que você visitou hoje, até você assinar o pedido, óbvio, tem casos e casos, mas, em média, você está falando de um ano, 18 meses. É uma negociação... É um ciclo de venda muito longo. É um ciclo de venda muito longo. E aí, o nosso negócio é a venda das máquinas e, depois, uma receita recorrente de serviço. Porque, depois, tem a manutenção dessas máquinas, serviço de peça. Então, esse é o nosso modelo financeiro da empresa. Bacana. E você falou que tem distribuidores também, né? Em toda a América do Sul. No Brasil, a atuação é direta nossa. A gente não tem nenhum distribuidor. Mas, aí, nos outros países da América do Sul, a gente atua com distribuidores. E a manutenção também é feita por vocês? Não tem... Dos outros países, a manutenção é junta. A gente tem um modelo que é, assim, o distribuidor dá manutenção, mas, obviamente, eles são todos treinados pela equipe da ELEG. Então, o processo de treinamento de um engenheiro, de um técnico, quando entra lá, é um processo muito longo. Aí, os distribuidores passam pelo mesmo processo. E aí, o distribuidor tem o contrato, só que a gente tem um contrato de fornecimento de peças junto com esse distribuidor. Então, é o nosso modelo do contrato é esse. O risco da peça ficar com a gente, quando é um contrato que as peças já estão incluídas por um FII, e o distribuidor ficar com o labor do contrato. E deve ser um serviço muito especializado, né? Você estava comentando com a gente que existem físicos no negócio, né? Os técnicos... Quem opera a máquina... É, como a gente fala, essa nossa equipe de treinamento, a maioria é ou dosimetrista ou físico médico. Os operadores de máquina, né? Para operar uma máquina de radioterapia, você tem uma equipe grande. Você tem o médico, o radioterapeuta, mas você tem um físico médico, que é quem vai operar a dose, o tamanho, vai ajudar a delinear o desenho. E aí, você tem um... E você tem mais um outro... Porque agora não faltou o nome, mas quer ver a parte do tamanho da dosagem, se não pode ser tão alto, se não pode ser tão baixo. Então, é um... Tem uma parte médica, mas tem muito de exatas envolvida no final, assim. Bacana. Bem diferente, né? Muito legal. Super especializado, né? Super, exatamente. É, é um negócio super diniche, super especializado, e com uma tecnologia muito grande envolvida, né? E aí, cada vez mais nas máquinas. Então, até questões de inteligência artificial, a gente lançou agora o último equipamento, e o Unity também tem essa. Então, você tem uma questão de inteligência artificial envolvida, que ela ajuda... Primeiro, ela ajuda numa melhor definição da imagem. Então, com a imagem, você consegue, com a inteligência artificial, ter uma melhor visão da imagem. Então, é aquilo que você consegue ser mais efetivo. E você... Também, que a gente fala de radioterapia adaptativa, que é uma coisa que a gente está lançando agora, que isso é super novo. Você consegue prever, inclusive, os movimentos do corpo. Então, se você está fazendo uma radiação no pulmão, ou mama, a mulher... Então, você pega o movimento de... Conforme respira, você mexe, né? Milímetros, mas você mexe. Então, você consegue fazer o feixe e acompanhar, inclusive... A respiração. A respiração. Que tecnologia. Muito legal. Muito legal. Bacana, muito legal. E olhando... A gente tem falado muito no mercado sobre inteligência artificial, transformação digital, machine learning, enfim. Isso está muito em voga. Sim. A gente vê muitos profissionais olhando para isso com bastante ceticismo, outros olhando para isso com bastante... vontade, né? De fazer acontecer. Eu imagino que no negócio de vocês, né? Olhando para os negócios... Eu estou desse lado com vontade. Com vontade. E assim, os negócios requerem muito isso e imagino que isso deva ter bastante nas entregas, né? Mas olhando para a cadeira de vocês, né? Olhando para a área de finanças das companhias. Como que vocês acham que isso, essa onda toda pode ajudar, pode agregar, pode fazer diferença? Vocês já conseguiram enxergar pontos específicos ali onde de fato um item, uma robotização ou uma inteligência artificial, um machine learning na operação financeira esteja contribuindo com vocês ou pode vir a contribuir? Nossa, super. Assim, super. Eu sou... Tenho estudado, assim, lá no iFood, a gente fala muito disso. Já há algum tempo, tá? A gente tem parceria com a OpenAI, por exemplo, já há bastante tempo, assim. Então, é muito incrível ver o que está acontecendo. Então, dá exemplos de finanças mesmo. Porque, assim, a gente tem modelos proprietários lá na logística, no marketing. Isso já há bastante tempo e que melhorou a nossa eficiência operacional super. E aí, ainda naquele gancho de a pessoa de finanças estar perto ali da área de negócio para entender, isso é muito importante, sabe? Então, a gente está junto ali para entender o que está acontecendo. Mas vou dar alguns exemplos de finanças do iFood, tá? Por exemplo, lá tem uma área de compras. E aí, a área de compras, meu, tem a nota fiscal emitida, tem uma série de dados associados à compra que a galera ficava perguntando para o time de compras. Já foi? Qual é o dado certo? Já pagou tal pessoa? Não sei o quê e tal. Cara, o time lá de compras pegou toda a base de conhecimento que tinha, subiu lá num assistente de AI que a gente tem interno, que foi desenvolvido junto com a Prozos, que é o nosso investidor. Subiu tudo lá. E aí, agora, a pessoa só manda uma pergunta para alguém no Slack, a gente usa Slack internamente, como se fosse uma pessoa ali e ela responde ali. Está ali e tal, todas as informações. Acabou, assim. Essas cinco, seis pessoas que faziam isso, está fazendo outra coisa. É, está fazendo outra coisa. Então, não é nem que foram desligadas e tal, porque também tem esse ponto do tipo, nossa, o que vai acontecer? Cara, pensa que assim, você usava 80% do seu tempo para tarefas operacionais e 20% para tarefas estratégicas. E agora você está invertendo isso, sabe? Então, é esse olhar. Então, um exemplo aqui, mais operacional de compras. No meu time de FP&A, a gente começou a fazer uma análise de projeção de ticket médio, então, o que a gente chama de AOV, preço ali do pedido. E a gente começou a imputar um monte de dados lá. O histórico, a sazonalidade, dia da semana versus final de semana, que é muito diferente. Um período sazonal, carnaval versus dia útil. Imputou uma série de informações lá, cara. E aí, o assistente de AI ali, junto com um monte de comando que a gente foi dando, começou a gerar várias versões de projeção. E hoje, a nossa projeção, ela é automática, digo, eu não tenho mais ninguém fazendo isso. O sistema ali, esse agente faz essa projeção para a gente. Aumentou a nossa assertividade. E aumentar a assertividade para finanças é importantíssimo. Às vezes, assim, a gente fala... Isso vale dinheiro. Não, muito. A tomada de decisão, ela ficou muito mais rica. Eu brinco lá com o pessoal, né? Às vezes a gente fala assim, ah, o resultado, a gente projetou 100, foi 105. Aí o pessoal comemora. Eu falo, não. Eu queria que fosse 100. Porque se eu soubesse que fosse 105, eu ia tomar uma outra decisão. Eu poderia investir em outra coisa. Então, assim, a assertividade, por exemplo, é super importante para a gente. A gente estava fazendo outro estudo lá de LTV e CAC e aí também jogou lá. Então, tem tantas aplicações, assim, e a gente já está vendo isso agora, tá? Não é um negócio etéreo, porque às vezes parece muito distante, muito longe. Então, tem muita coisa, assim. Time de performance também, que analisa todos os OKIs, né? Os nossos objetivos estratégicos lá e o desdobramento de metas. Está tudo também já com inteligência artificial. Então, sim, vários exemplos, vários exemplos. Legal. Me corrija se eu estiver errada, mas quando a gente olha para uma empresa como a iFood, eu imagino que vocês tenham uma equipe muito grande de tecnologia até por conta do negócio de vocês. Você acha que isso ajuda na aceleração, na criação de ferramentas? Ajuda, mas aqui o que eu estou falando é até mais comportamental, sabe? Aqui não é o time de tecnologia sendo o embaixador desse tema sozinho, falando, olha, tem um negócio aqui e ficando muito distante ali da turma. Aqui é a estrutura de finanças, né? Então, nesse público aqui que a gente está falando, também correr atrás, entender, saber o que que... Saber como é que é mexer numa base de dados, ter uma visão de produto, que é totalmente diferente, uma visão de projeto, você poder testar mais e utilizar dados para isso. Estar antenado no que é inteligência artificial e começar a testar. A gente fez uma brincadeira um tempo atrás, assim, falou, cara, fica uma semana sem usar o Google, e tudo você vai perguntar para o assistente de AI. Vê o que que você acha. Começa a virar um hábito e você entende melhor, assim, como que ele responde e... E constrói conhecimento, né? E assim, e o legal também é... Eu não pergunto mais, pô. Então... A minha grande... Depois eu vou entrar, mas acho que a minha grande mudança com o AI é essa. Eu não posso nada... Hoje eu tenho perguntado, eu estou usando muito o Gemini 1.5. E você começa... O conceito ali do prompt, né? De você escrever corretamente, porque isso, o jeito que você escreve, gera uma resposta, né? Sim. Então, você treinar isso... Você treinar... É... Acho que o paralelo é quando você estava estudando redação lá no colégio, e aí tinha a introdução, o desenvolvimento, né? A conclusão. Agora você tem que fazer um prompt... De perguntas... Com um formato, assim, ali, e aí você vai interagindo, e as respostas vão sendo cada vez mais impressionantes, assim. Então, a gente brincou, cara, usa o assistente de AI, não procura no Google, e aí o comportamento começa a mudar. E você começa, no seu dia a dia, identificar oportunidades. Você fala assim, não, mas calma aí, eu posso pedir aqui para o assistente de AI, e, por exemplo, me ajudar. O comercial, o cara está lá, precisa fazer uma proposta, ele já gera um texto ali, já personalizado, super legal, enfim. Então, muita coisa. Já está acontecendo. Não é um negócio distante. E o mais maluco disso, né? Você que gosta do tema também, é que daqui a três meses vai estar tudo diferente de novo. Sabe? Então, assim, é meio afastador, assim, né? Mas, assim, cara, é muito rápido. Estude, porque lá na frente, as pessoas não serão substituídas por IA, mas elas serão substituídas por quem sabe usar IA. Entendeu? Então, assim, é super importante. É, muito legal. Bom, acho que o iFood hoje já está, acho que na frente da maioria das empresas que eu tenho conhecido. Conversado, acho que é muito legal o depoimento dele. Mas acho que, assim, tem um ponto aí, eu sou formado no César da Computação originalmente, eu fiz faculdade entre 2000 e 2005. Não existia IA ainda. Opa, já tinha. Já tinha. Eu já tinha uma matéria que era IA, e essa matéria, provavelmente, já devia estar na grade curricular desde 1980. Então, assim, IA não é uma coisa, não. principalmente o IA que a gente está usando. O que aconteceu, na verdade, que eu vejo assim, chegou o IA generativo com o chat GPT, e aí todo mundo começou a olhar para IA. Mas muitas das coisas que a gente fala IA, na verdade, são processos de automatização que já tinham antes, só que com essa, esse hype assim de IA generativo, as empresas começaram até a investir mais em processos de automatização que já até poderiam já estar sendo feitos antes. Começaram a investir mais e ter outros processos. Quando eu penso na IA generativa, acho que está a pontinha do iceberg em questão de uso. Esse exemplo que você deu de já ter uma pergunta, uma resposta, já é um exemplo muito legal. Acho que de todos que eu conheço, é a empresa que me deu um exemplo concreto melhor, porque de todo mundo que eu tenho, ainda está muito no início. E aí eu vejo que sim, é o grande ponto que a gente tem, é a questão de dados. Então acho que esse é o grande ponto, você precisa ter os dados organizados de uma maneira correta antes de você ter qualquer IA. Então o que eu vejo hoje, as empresas ainda estão nesse momento da organização de dados. a gente da ELECTA tem alguns planos global, tem algumas pessoas fazendo um teste do Copilot Profit 365, se a gente vai adotar, não vai, então a gente tem. Mas é isso, a gente ainda usa muito mais IA nos nossos equipamentos do que dentro de casa. Eu tenho incentivado muito o meu time a usar, até fiz lá uma coisa, fiz um desafio. Vocês trazem alguma... Algum projeto que vocês vão ter uma remuneração extra, vou dar um salário a mais, vou dar... Vai ter uma remuneração... Quem conseguir trazer um projeto, alinhar isso, a gente vai trazer alguma coisa. Super legal, a gente fez isso lá e foi muito bem, oferecer curso, oferecer um monte de coisa. Oferecer coisa para fazer. Exato. E eu... Exatamente isso que ele falou. Isso começou agora, de um, dois meses para cá, que eu aboli o Pergunta Pro Google, tenho usado muito no meu dia a dia. Ainda é um exemplo, uma coisa boba, mas que... Um exemplo na prática, eu estava semana passada fazendo uma apresentação para o EVP Américas, aí eu precisava do PIB de todos os países da América do Sul nos últimos anos. Aí eu fui lá procurar, falei, não, peraí. PIB, cara, num minuto ele já me deu uma tabela com o PIB dos últimos anos. Falei, nossa, variação do câmbio de 2017 até agora. Falei, ah, que beleza. É assim, uma coisa boba, mas brincando, eu economizei uma hora. Sem dúvida, você ia levar muito mais tempo. Em tempo que eu tinha, ia puxar do Banco Central o câmbio, você puxar de seis em seis meses, calcula... Eu ia levar uma hora para fazer a tabela do câmbio, mais a variação de PIB dos países. Eu fiz em cinco minutos com o IAI. Então é isso, acho que vai... E aí, isso aí vem de cada um, né? Eu falei isso para mim, é para muito, para minha equipe, exatamente isso que você falou. Vocês precisam correr atrás. Vocês não adiantam esperar a empresa correr atrás. Até porque é isso, né? Também tem um IAI que é um pouco romantizado, mas assim, a gente sabe que o fim da linha disso, se eu vou investir muita grana em IAI, hoje você tem pessoas precisando fazer outras coisas. Mas vai ter um momento, você vai precisar ver... A empresa não consegue crescer na mesma velocidade, de repente, do que você está investindo e você talvez não vá ter onde alocar algumas pessoas. E aí, obviamente, o mercado como um todo sempre se adapta. Vai se ajustar. Olha quantas novas profissões não surgiram nos últimos anos. O que era um influencer? Não existia isso. Hoje os influencers ganham... A receita de todos os influencers certamente deve ser alguma coisa em torno de 10, 20 vezes maior do que de todos os atores juntos, hoje em dia. Não existia essa profissão ontem e batalha. Então, outras coisas surgem e se adaptam. Mas é fato que quem não tiver conectado e não souber usar inteligência artificial daqui a um, dois anos, vai virar um profissional defasado e pode, de fato, ter uma dificuldade de se recolocar no mercado e tudo. Então, é importante e acho que é isso. Tem que vir muito mais das pessoas. Acho que as empresas estão trabalhando. Eu acho que ainda vai levar alguns anos para a gente ter, de fato, isso. Acho que o 2024 é o primeiro ano de investimento. 2025 é quando as coisas vão começar a estar andando. Acho que em 2026 a gente deve ver, sim, um impacto grande no mercado. Mas aí vem esse outro lado. É um impacto que fatalmente vai acontecer algumas extinções e alguns modelos de cargo. Obviamente surgem outros, mas aí acho que vai de cada um saber navegar nesse cenário. Fábio, o que você vê do time? Eu vejo que existem pessoas que ainda resistem muito. A gente trabalha muito com inteligência artificial, automação de processos e tal. E eu costumo brincar que quando a gente fala de concur, especificamente o concur, facilita a vida do usuário na palma, na ponta, né? Então, para ele, fica muito fácil fazer um reembolso de despesas, sendo que quando ele não tem uma ferramenta que tem inteligência artificial, que tem leitura de OCR e tal, ele, puxa, a vida, preciso escanear, preciso anexar, preciso enviar um e-mail. Então... Antes do concur, a gente, lá na ELEC, também, era tudo no Excelzinho, escaneia todas as notas. Anexa tudo no e-mail. Anexa tudo no e-mail. Não era um negócio tão fácil, não. Então, nesse caso, fica fácil para a gente mostrar o que é o benefício, exatamente, para quem está usando na ponta. Mas nem sempre é assim, né? Então, como você percebe a equipe com esses novos desafios, né? Você percebe, já vieram ideias, né? Ou a turma ainda está... Não, lá, assim, a gente acabou trabalhando, a equipe aqui não é uma equipe grande, então a gente acaba trabalhando todo mundo muito junto, né? Então, acho que estão super engajados. Tem uma pessoa da equipe que já está num grupo, que tem um grupo do Financia, que é um grupo específico que está... Estão entrando em alguns detalhes, estilhar, trazendo nossas ideias, tem um entrando num grupo, um outro está estudando algumas coisas. E é isso, eu tenho incentivado a isso. Comece a usar no dia a dia. Obviamente, a gente não pode subir um monte de informação confidencial dentro de um chat GPT, de um Gemini. Mas, cara, você pode subir uma tabela onde você tira o nome... É, anonimiza. Tira o nome de todo mundo, sobe uma tabela, pede para ele trabalhar, você volta nela, você faz um PROC-V, está pronto, entendeu? Então, você tem maneiras de usar, mesmo você não tendo ainda uma ferramenta implementada. E é isso que eu tenho incentivado. Vai porque é bom para a Electa, sem dúvida, mas quem mais vai se beneficiar disso são vocês. Porque vocês vão estar melhores profissionais, vocês vão ter mais tempo para fazer um trabalho muito mais prazeroso de análise do que ficar montando planilha. Então, quem vai ganhar no final é o profissional. iFood também. Também. Mas, assim, eu acho que é legal a jornada, assim, né? E, realmente, o iFood, ele está num nível legal, assim, de entendimento do que é e colhendo resultados, mas porque isso já está sendo trabalhado há algum tempo, assim. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei no iFood, isso já existia. Todo mundo que entrava no iFood tinha que fazer um curso de dados, saber programar minimamente. E finanças. E finanças. Então, não é o time de tecnologia. Então, o analista júnior, o diretor, saber lá, buscar dados, de finanças, era um pré-requisito. Era um pré-requisito, assim, fazer a parte do onboarding. Aí, depois, a gente começou a evoluir para a visão de produto. Então, cara, saber o que é testar rápido, se apaixonar pelo problema e não pela ideia, né? Então, muda um pouquinho o mindset também, assim, tipo, cara, tem esse problema aqui para resolver. Eu preciso chegar nesse resultado. Como eu vou chegar lá, eu vou testar um monte de vezes. E aí, saber mexer isso com dados. E aí, agora, essa fase mais recente de inteligência artificial e de generativa, né? Como o Fabrício, isso já existe, né? Inteligência artificial já tem um tempo. E o interessante também é trabalhar de forma proprietária, que a gente fala lá, porque, cara, aí é seu, assim, aí você está criando uma vantagem competitiva, né? Então, é uma jornada que já tem há algum tempo e aí é o papel ali da liderança transmitir essa mensagem e do colaborador entender que é o ganha-ganha. É o ganha para a empresa, que vai ser mais produtiva, mais eficiente, vai crescer, vai gerar mais impacto e para ele, profissional, que vai ser um profissional mais completo e que, inclusive, tem um risco. Se você não se adaptar, cara, você está correndo um risco sério, assim. Quem está mais em risco no final é o colaborador nesse caso, porque você vai jogar contra, não dá para jogar contra numa tendência no movimento global. Porque ele vai jogar contra, pô, no iFood agora tem isso, então vou mudar para outra empresa porque lá ainda não tem. Pode não ter hoje, daqui a um ano vai ter e aí vai ter um momento que ele vai falar, ou eu me adapto a esse novo cenário, busco ter alguma outra skill para esse novo cenário ou... Porque não adianta, pensando em finanças lá, quem vai lá é a pessoa que fica emitindo nota fiscal. Tem empresa que tem milhões de pessoas, ou já tem processos muito mais automatizados que você já não tem mais praticamente ninguém nessa área. Então imagina aquela pessoa que só faz nota fiscal. Se ela ficar presa nisso, não, mas eu estou tranquilo, em 15 anos eu me aposente, só 15 anos. Não dá, não vai ter mais. Daqui a três anos não vai ter mais ninguém. Vai ter uma pessoa olhando o trabalho que... revisando milhares de notas fiscais que vão ser geradas. Aplicando inteligência de fato, né? Exato. É isso, exatamente. Bacana. Vocês são dois CFOs muito conectados na modernidade da inteligência artificial. É muito legal, porque a gente vê que muitas organizações ainda não conseguem encontrar exatamente a aplicabilidade. tem bastante gente ainda que está olhando e fala como exatamente eu aterrizo esse tipo de projeto, que tipo de investimento eu preciso, como é que eu monto um time multidisciplinar, porque necessariamente precisa ser um time multidisciplinar para olhar para isso. Como você falou, o profissional de finanças tem que saber programar minimamente e entender dados. Não necessariamente só um ou só outro. Então, são desafios que a gente tem com relação a novas tecnologias e que eu vejo que vocês dois já estão passos adiante nisso. Muito legal. Olhando para a cadeira de vocês, qual a visão que vocês têm do CFO do futuro? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, o que a gente tem de pré-requisito daqui para frente? E quais são os principais desafios atuais de vocês? Quais são as preocupações? Que pontos que ainda não estão tão bem resolvidos? São preocupações de fato que vão chegar daqui a pouco? Acho que do CFO do futuro, acho que é muito isso do que a gente já falou. Não é mais o CFO, não é mais aquele contador, obviamente pode ser o contador, mas não é aquele cara que ele sabe... Comando e controle. Comando e controle, que ele sabe tudo de contabilidade, sabe tudo, tributário, fiscal. fiscal, obviamente é importante, você tem que ter uma boa base, mas você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um especialista fiscal, você tem que ter alguém no time que domine muito e você tem que ter um conhecimento suficiente para que você consiga tomar as decisões e entender o que estão te falando, mas você não precisa ser mais esse especialista. Então, acho que o CFO hoje, ele tem, repetiu um pouco até o que a gente falou, mas não tem muito como fugir, né? Ele é quem vai ter que fazer um trabalho muito parecido com o do CEO, só que trazendo essa visão de rentabilidade e sustentabilidade para a empresa como um todo. Então, assim, vou dar o meu exemplo. Hoje, o meu tempo, eu acho que é metade dedicado para finanças, tradicional, outra metade é dedicado para estratégia e áreas comerciais. Como eu falei dessa reunião que eu estava numa reunião estritamente comercial, quarta-feira, antes do feriado, ainda a reunião se atrasou, perdemos o voo, eu tive que mudar o voo para a quinta-feira do feriado para voltar para cá. Mas, tudo bem, faz parte. Eu estou muito em campo. Eu saio para visitar clientes junto com o VP comercial, negocio com clientes. Então, assim, o CFO hoje, ele tem que entender de tudo da empresa. Acho que o CFO moderno é isso, ele tem que ter uma skill muito parecida com a do CEO, só que com esse ponto de trazer um pouco esse bom senso, essa visibilidade de, ah, vamos também olhar essa questão, vamos olhar um pouco mais uma rentabilidade, tem que trazer esse ponto, mas você tem que estar. Não dá para um... Eu não vejo hoje como um CFO que não está em campo, que não entende o que você vende, que não conhece os clientes. Numa posição dessa, não dá. Então, acho que hoje é muito esse mix. Você, obviamente, tem que ter essa visão, você é o responsável pelas questões financeiras da companhia, então não é que você não vai fazer isso, não vai virar uma pessoa comercial 100%, mas você tem que estar muito interligado com as outras áreas, com áreas de comercial, no meu caso, serviço, instalações, você tem que estar muito interligado com as outras áreas para trazer essas questões mais estratégicas da empresa. E principalmente isso no nosso mercado, a gente tem um mercado que é diferente do resto do mundo. A gente está em crise ano sim, ano também. Também não tem. O nosso é um mercado que se você não trouxer, a empresa que estiver aqui no Brasil e América do Sul, posso falar da América do Sul como um todo, Chile até um tempo atrás, mas nem o Chile que a gente salvava hoje já está no mesmo modelo. Que achar que aqui está tudo tranquilo. Não, está tudo tranquilo. Vai tudo andar bem. O governo vai agora aprovar uma reforma tributária que vai ser ótima. Não vai, não existe. Não vai. Isso não vai acontecer. A gente espera que não aconteça um grande catástrofe que nem o Covid, que aí sim é uma coisa fora. Mas os pequenos catástrofes do dia a dia aqui já são esperadas. Então, o CFO tem que ser alguém que está, que acho que tem que estar muito dentro do negócio como um todo para conseguir trazer essa visão e influenciar o resto do time, dos líderes de uma maneira geral. Você diria, então, que parte boa da sua preocupação é esse cenário volátil de mercado, de cenário macroeconômico, de... até o passado muda, né? Até o passado muda, né? Até o passado muda, né? Não é só o futuro, não. Exatamente. Então, sem dúvida, a preocupação é... Essa é a preocupação. E, assim, você também não pode ser uma pessoa super negativa, né? Então, acho que é muito esse meio do caminho para não parecer que vai ser tudo uma maravilha, mas você tem que estar preparado para a hora que tiver algum problema. Aqui a gente sabe que vai ter, é certeza. Não tem erro que vai ter algum problema. Obviamente, eu sou uma pessoa muito positivista. Eu sempre falo, ah, vai dar tudo certo, né? Assim, ou até, mas eu sempre brinco brinco comigo. Não, fala, fala, fala. Não, eu falo, vai dar tudo certo. Sei lá, que vai dar tudo certo. Eu sou uma pessoa bem... Mas você tem que estar sempre com... Não é nem o plano B, né? O plano A tem que estar sempre armado porque você sabe, não dá para você achar que não vai ter curva nesse caminho. Vai ter. É isso, assim, né? Num contexto mais complexo, num contexto mais incerto, você tem que ser mais rápido, você tem que... entender isso e agir rápido, assim. Quando a gente olha para o passado, as coisas, as empresas brasileiras, as empresas mais estáveis, com mais previsibilidade, muito associado, por exemplo, à commodity, é outra coisa agora, né? Então, o CFO moderno tem que ser essa pessoa atualizada, que consegue ler bem o ambiente, tomar decisões ali também rápidas e eu acho que eu gosto, assim, lá no iFood mesmo, por exemplo, a gente trabalha com círculos curtos. Então, a gente está sempre revisando. Óbvio que eu tenho uma visão, né? Eu tenho um... quero chegar lá daqui 5, 10 anos, mas eu não me apaixono pelo projeto, eu me apaixono pelo resultado que eu estou buscando, né? E aí, eu vou fazendo os testes e... para chegar lá. E aí, o CFO, o exemplo que eu dei, ele não pode ser o cara que vai barrar a iniciativa logo no começo. Então, é muito importante você estar conectado com os outros times. Super concordo, esse meu tempo hoje, até menos finanças e mais outras áreas, assim, é você ser visto como alguém que está ali ajudando, parceiro, e não o blocker. E aí, está atualizado, está estudando, né? Acho que é tão legal, assim, a gente está falando de puta, como que a gente é... incentiva o time e tal. Cara, as informações estão disponíveis, né? Hoje, você pode acessar o melhor livro do mundo, o melhor vídeo do mundo, o melhor autor do mundo sobre determinado tema fácil, assim, sabe? Então, cara, você tem que se atualizar, sabe? Não tem desculpa para isso não acontecer. Então, acho que é isso. Essa visão mais flexível, assim, de entender contexto é super importante. Deixando claro, também, que alguns cenários, alguns nichos, alguns ambientes, são mais... Você precisa ter um pouquinho mais de segurança, né? E tal. Então, não é só essa bagunça, parece que é uma bagunça, mas é entender ali o ambiente que você está. Muito bom. Puxa, a gente precisava de muito mais tempo aqui para conversar, mas eu não queria deixar de tocar num ponto que é super importante. importante, vocês dois, a gente estava falando um pouquinho antes, vocês são pais, Tem a família de vocês. Como que é isso junto com o CFO, junto com o profissional, né? Como que vocês trabalham esse equilíbrio, né? Hoje, a gente fala muito mais sobre uma vida mais equilibrada do que antigamente, onde era muito mais comum profissionais muito, workaholics e mais ausentes ali da sua vida familiar. Como é isso para vocês hoje? É uma realidade? É uma preocupação? Ah, assim, eu acho muito difícil o conceito, assim, de separar, ah, não, minha vida pessoal, minha vida profissional, eu sou eu, assim, estou feliz no trabalho, estou feliz em casa, estou triste em casa, estou triste no trabalho, uma coisa acaba afetando a outra. Então, para isso, inclusive, para eu ser um profissional melhor, eu tenho que ter uma vida pessoal legal, eu tenho que ter um tempo de qualidade para minha filha, para minha esposa, para minha família. Então, assim, isso é condição pré-estabelecida para que eu seja um bom profissional, entendeu? Então, não dá para priorizar somente, assim, e ficar ali, ao mesmo tempo, é importante entender que, cara, determinados momentos da sua vida, você vai puxar um pouquinho mais, vai trabalhar no feriado, no final de semana, mas você faz esse balanço. Então, acho que hoje, realmente, tem um entendimento maior disso. assim, no passado, era um negócio mais, cara, até você sair do escritório, tipo, ficava olhando quem vai ser o primeiro a sair do escritório ali, né, um negócio meio, meio estranho, né, tipo, olhar, assim, tá de volta, então, acho que isso mudou um pouco, acho que também o próprio remoto, híbrido, né, pós-pandemia, mudou o formato de trabalho, e a visão, né, das pessoas, assim, cara, é maluco, mas, se eu pensar que hoje, você vai chegar para alguém e vai falar, não, o trabalho é presencial, o pessoal vai falar, não, tem gente, né, porque, cara, viu o valor que é você ter esse tempo pessoal, assim, então, é... Até para fazer exercício, praticar atividades físicas, colocar tempo nos seus hobbies. E aí, voltando, assim, para você ser um bom profissional, você tem que estar bem em casa, você está bem na sua família, então, é função pré-estabelecida para trabalhar bem. Ah, eu concordo 100%, acho que é isso, e acho que isso do... Muito bom esse gancho, né, dessa mudança, porque acho que começou a se criar uma cultura muito mais de entrega do que de tempo de trabalho, né, acabava ter uma cultura antiga que era muito mais de tempo de trabalho, pô, o cara fica lá todo dia das oito da manhã à meia-noite, pô, esse cara, ah, vão para a carreira, e sempre, tem que ver como o cara administra o dia dele, o que ele está fazendo, então, acho que hoje, cada vez mais, o que está importante, o que é importante são as entregas, acho que eu sempre, eu nunca tive tanto problema, assim, tem gente que se, eu vejo gente que se martiriza muito, pô, você que trabalha esse final de semana, não é que eu gosto, acho horrível, mas se eu precisar trabalhar alguma coisa no final de semana, já teve época que precisei muito, hoje, ainda bem, é uma raridade, óbvio, você sempre responde o e-mail, sempre está conectado o tempo todo, mas de pegar o computador para ter que montar planilha, montar apresentação nos finais de semana, hoje é de fato uma exceção, mas eu, quando eu tinha também, não era uma coisa que me matava, você sempre estava bem, eu sempre tive mesmo, antes, nas outras empresas, relações muito boas com meus líderes, então, assim, é sempre, cara, também se precisar ficar, um dia que eu também não precisar, não fico, e acho que tudo vai da maneira que você leva, acho que assim, não tem espaço de alguém ficar trabalhando mais o dia inteiro, é isso, acho que se você não tiver bem em casa, mas o cara trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, briga com a mulher, aí briga, cara, não adianta achar que essa pessoa vai virar uma chavinha, vai virar uma chavinha e no outro dia vai estar performando, 100%, não vai, e aí o que acontece, essa pessoa, uma tarefa que às vezes ela podia levar uma hora para fazer, ela começa a levar duas, e aí ela entra num ciclo vicioso, que começa a ter uma ineficiência, e aí para compensar essa ineficiência, tem que compensar com o tempo de trabalho, e aí com o tempo de trabalho você começa a ter problema em casa, e aí daqui a pouco você está bravo com a empresa. E entra num ciclo que não é virtuoso, não é, a gente está falando é o contrário disso, exato, e aí você fica bravo com a empresa, olha essa empresa, aí o que acontece com esse funcionário, ele muda de empresa, daqui a um ano ele está igual. Mudou de aquário, né? Porque no começo, no começo é aquele namoro novo, tudo é legal, não tem, você muda de emprego, é igual mudar de namorado, mudar de coisa, é sempre bom, no começo está todo mundo feliz, passa um tempo você vê que é tudo, os problemas normalmente se repetem, e aí é isso, estão muito em você, muito mais que o ambiente, é muito isso, do jeito que você leva. E assim, faça combinado, sabe, assim, eu vou dar um exemplo que a gente faz lá no iFood, que eu adoro, assim, a gente tem uma dinâmica lá que a gente chama de times saudáveis, então de dois, cada dois, três meses, a gente se reúne, para cada um falar um pouco como é que está a sua vida, o que que está acontecendo, e aí eu vou dar um exemplo meu, quando eu entrei no iFood, a minha filha, não tinha nenhum ano ainda, e foi um momento ali que volta, não volta para o escritório e tal, e aí eu combinei para a galera, eu falei assim, quando for umas cinco e meia, seis e meia, entre cinco e sete horas, eu vou estar mais off, porque é um momento ali que eu vou dar o banho na minha filha, que eu vou dar o jantar para ela, que eu quero, e aí quando for, sei lá, dez da noite, eventualmente, todo mundo dormiu e tal, se ficou alguma coisa pendente, eu vou lá e vou mandar um e-mail, mandar uma mensagem e tal, para você, dez da noite, eu não espero que você responda, mas para mim, na minha rotina, funciona, então assim, combinei, não fique ansioso, porque eu vou mandar uma mensagem dez da noite para você me responder, mas para mim funciona, e às cinco da tarde, você não vai mandar mensagem para mim, ou eu não vou conseguir te responder, na sua, aí o outro fala, cara, eu busco a minha filha, está o horário, meu filho está o horário na escola, e é isso, eu funciono melhor de manhã, então assim, também, cara, seja razoável, tenha bom senso, converse com as pessoas, e aí você traz um equilíbrio bacana, então, para mim funcionava super, eu parava ali, naquele momento, óbvio, tinha uma reunião importante, mas eu priorizava, esse momento ali, e aí depois, eu voltava e fazia o combinado, então, é super possível, fazer isso assim, sabe? esse diálogo aberto, isso é o que mais funciona, porque o que importa é a entrega, não é a pessoa estar ali, pronta, né, para, esperando, para ser o primeiro a responder, o Teams do chefe, não é isso que vai mudar. justifica, né, algo que existe na vida de todo mundo, né, as pessoas têm filhos, isso, ser vulnerável, né, mostrar, todos, todos têm características, tem pontos que são importantes, de serem atendidos, além do trabalho, né, quando tem a oportunidade de conversar, é super bacana isso, abrir, compartilhar, e todo mundo... é tão simples, só que tem uma dificuldade tão grande, às vezes, de fazer, porque as pessoas não... E aí, acho que é o papel dos líderes, trazer... Oferecer esse ambiente, oferecer esse coração aberto, assim, né, pode falar o que quiser falar, fala, eu não garanto que eu vou fazer o que você me pedir, mas pode pedir, sabe? Traga, né, traga seus pontos. Infelizmente, ainda tem, às vezes, algumas lideranças, que o cara vem com uma coisa, já, não, não pode, aí, pô, o cara faz, da próxima vez, o cara não vai falar. Você vai falar, não, vou tomar um tapa na mão. Você não tem esse ambiente seguro, né, pra trocar, brinca, a menor distância de um problema e da resolução dele é a informação, né? Então, assim, tipo, cara, se eu não tiver informação, não dá. Você não sabe, muitas vezes, nem que existe problema, né? Então, às vezes, o cara tá tenso, porque, não, eu preciso ter um problema pessoal aqui pra resolver, então, o líder oferece ambiente seguro e troca. E aí, vai estar todo mundo bem, porque o cara vai estar feliz que ele vai resolver o problema dele, vai performar mais, vai entregar mais, show, assim, sabe? Muito legal, muito legal. Puxa, que prazerzaço bater papo com vocês. A gente tá caminhando pros minutinhos finais, eu gostaria de saber ver se vocês têm alguma coisa que a gente ainda não conversou aqui que vocês gostariam de acrescentar, algum recado que vocês gostariam de deixar pros próximos, se é fôs, pra quem olha pra essa cadeira com anseio, enfim. Eu acho que esse ponto também de aproveitar, o desmistificar, assim, né, porque às vezes parece, não, cara, especialista, tudo conhece tudo, não é assim, não precisa ser assim. Eu acho que o importante é você se atualizar, ter um time que complete ali, né, os seus gaps, Então, o conceito da diversidade de opinião, de vivências é super importante. Então, precisa colocar num pedestal, assim, são pessoas vulneráveis que têm seus problemas pessoais, como a gente tava falando aqui. E aí, pensando em desenvolvimento, é isso, sabe, estude, as informações estão disponíveis, atualize-se, não veja, não resista, sabe, assim, as coisas estão acontecendo. Então, resistir é, vai te colocar numa posição pior, assim. Então, acho que é isso, a gente conversou aqui bastante do momento e de como que as coisas estão se transformando, então, estar atualizado é super, super importante. E muito obrigado aqui pelo espaço super legal poder conversar um pouquinho com vocês. Que bom, legal. Acho que é isso, é isso, se atualize, busque outras skills. Se você quer ser um CFO, é importante ser, óbvio, você tem que ter boas skills na área, ninguém vai ser bom em tudo. O meu background sempre foi planejamento financeiro, eu era uma pessoa muito boa de planejamento financeiro, forks, trabalhar. Tem CFO que ele vai ser um tesoureiro, tem CFO que vai ser um contador, tem CFO que vai vir pra outra área. Então, não busque ser bom em tudo, mas, óbvio, seja bom no que você é, mas busque ter conhecimento das outras áreas, busque interação com as outras áreas. Aí eu falo de finanças e fora de finanças. Busque sempre o entendimento global. Ele falou, a informação está aí, você tem, se relacione bem no dia a dia, cada vez mais com inteligência artificial, com essas outras tecnologias, cada vez mais, as soft skills vão ser mais importantes. Então, tenha essas outras, seja uma pessoa, saiba o que está acontecendo com o país, saiba o que está acontecendo com o mundo. Não é só na, você não trabalha só ali naquela empresa, a empresa está dentro de um ambiente que é muito maior. Então, é importante, você tem que saber o que está acontecendo, por mais que eu não sou super fã, ninguém, acho que ninguém é, mas tem que saber o que está acontecendo no Congresso. Tem que ter alguma ideia das leis que estão sendo, que estão sendo aprovadas, ou não estão sendo tramitadas. Tem que saber o que está acontecendo no mundo, então é isso, busque sempre conhecimento, mas não só o conhecimento na sua área, óbvio, seja bom, o que você é bom, faça bem, não é, não é, então, pô, eu sou contador, não estou nem aí mais para contabilidade, óbvio que não, você tem que estar fazendo lá, reconciliação, fazendo tudo correto, mas busque sempre ampliar, ampliar seu dia a dia, ampliar sua, networking, de conhecer, mas de conhecer e entender o que essas pessoas falam. Acho que é isso, e mais uma vez, muito obrigado aqui, foi muito bacana, passou super rápido aqui. Pois é. Muito bom, estava até no começo, foi falar, câmera, mas fluiu super bem aqui, muito obrigado. Poxa, a gente que agradece, prazerzaço falar com vocês, a gente encerra por aqui, mais um episódio do podcast, CFO do, percepções do CFO moderno, hoje falando com o CFO do iFood, Luiz, e o Fábio CFO da ELECTA. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri